Veneno Manoel Veneno Um frasco de veneno e A gente acaba com essa história A gente acaba com o Lampião Bezerra Lampião Tem uma dívida de honra comigo E nessa dívida Não cabe covarde Ele vai te matar, meu neto Envenenado Já teve a oportunidade dele e não fez Nazareno e Lampião Briga na bala A gente morre no combate Eu acho que você já entendeu, Bezerra Passe bem A gente morre no combate A gente morre no combate E a galera A gente morre no combate BEM Gomes O coronel João Nunes acaba de chegar de Vila Bela Já entrou em Nazaré e está à sua procura Sim, Manuel Eu mandei o recado para ele vir Para o modo de nós resolver a questão dos Ferreira Aí vem ele E com a força Bom dia, cabra velho Aqui é o coronel João Nunes Quem é o senhor? Se apresente Bom dia, coronel Sou o subdelegado de Nazaré Me chamo Gomes Jurubeba Mandei o recado para o senhor para nós Dar cabo na ousadia dos Ferreira Que estão tirando a paz de Nazaré Desapeia, coronel Já chegue Vamos conversar Isso é briga de família, Gomes Tá querendo me meter em briga de cova criada? Delegado Coronel Os Ferreira são desordeiro Afronta a lei E tira o sossego da vila Ameaça a paz E... Intriga de família, Jurubeba Se você não dá conta do bicho Não assanha o formigueiro Coronel Eu te chamei aqui Para o modo de nós fazer valer a lei Pois vou resolver do meu jeito, Gomes Vou fazer igual eu fiz com a vila de São Francisco Aí tá, arresolvido E o que quer dizer isso, coronel? Vou queimar tudo Vou transformar tudo isso em cinza Queimar? Nazaré, coronel Se você não resolve sozinho Eu vou queimar a vila toda E acabar com essa briga Pronto Tá resolvido Coronel O caos é que São Francisco é São Francisco E Nazaré É Nazaré E qual é a diferença? Me diga A diferença É que um incêndio de Nazaré Custa a sua vida E a minha, coronel Nazaré Nazaré não foi feita Para ser queimada, não Carma, Gomes Vamos ter carma, compadre Vamos conversar Tô tentando, João Mas o dito Tá mais do que dito, João O senhor entendeu Como Procede Coronel Tá certo, Gomes E o que é que você quer que eu faça? Me dê arma e munição Que eu monto a força E te asseguro que enquanto vida eu tiver Os ferreira não põe mais os pés em Nazaré Eu te asseguro Aqui eles não põe mais os pés Então se Junto a teu povo Eu faço o alistamento Ah, pois bem João Chame o povo Vamos Montar A força de Nazaré Olá pessoal Tudo bem com vocês? Aqui é Cezinho Júlio na Rota do Cangasso Vim aqui fazer um pedido muito especial Para quem ainda não é inscrito no nosso canal Tá? Então para você que está assistindo o nosso vídeo pela primeira vez Confere o nosso canal Confere o nosso material A gente faz com muito carinho Com muito esforço Para você que gosta da temática Prato cheio Beleza? Então se inscreve aí Dá essa força para a gente Tá bom? Forte abraço Fiquem com Deus E bons estudos Meu destino já tá cobrado E não é a prestação E não é a prestação E não é a prestação Então se inscreve e atenta E não é a prestação E não é a prestação E não é a prestação